O HC Criança de Ribeirão iniciou um novo procedimento de separação de gêmeas siamesas. No último sábado aconteceu a primeira etapa. Cerca de 40 profissionais, entre médicos, enfermagem e pessoal de apoio, participaram da cirurgia de 9 horas e meia de Alana e Mariá. Elas têm um ano e sete meses e nasceram unidas pelo crânio. As equipes são da neurocirurgia pediátrica e cirurgia plástica do Hospital das Clínicas. O que a gente faz é separar veias. Porque artérias, se imagina essa artéria aqui do pescoço, por exemplo, que a gente chama carótida. Ela leva sangue para o cérebro, mas ela fica na base. E nós temos que fazer a separação das crianças no topo da cabeça. Então, de lá para baixo, são veias que trazem o sangue. Esse é o grande drama. Estão previstas quatro etapas, contando a do último sábado. A expectativa é que os crânios sejam totalmente separados em junho do ano que vem. Cada cirurgia tem um intervalo de três meses, tempo importante para a recuperação das pacientes. Isso significa que nós temos que fechar algumas veias. E o cérebro tem que acostumar com isso. E acostuma. Crianças têm o que a gente chama de neuroplasticidade. Eles se recuperam, entendeu? Nós precisamos dar esse tempo. As gêmeas já estão acordadas, responderam bem e seguem para cuidados na unidade de terapia intensiva pediátrica. Elas estão muito bem, tanto do ponto de vista respiratório, cardiovascular, quanto do ponto de vista neurológico. Elas estão respirando espontaneamente. A função cardíaca, a pressão arterial estão normais. E do ponto de vista neurológico, elas estão conversando, reconhecem os familiares, têm um bom contato com a equipe, estão se movimentando normalmente, estão se alimentando por boca. Este é o segundo procedimento de separação de siamesas que o HC realiza em quatro anos. Em 2018, Marisa Bele e Marisa Dora, também unidas pelo crânio, passaram por cirurgias bem-sucedidas. E no caso da Alana e da Maria, mais uma vez a tecnologia foi aliada. O procedimento foi planejado e preparado durante meses com base em tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas. Nos moldes de impressoras 3D, os especialistas definiram os cortes e até as cirurgias plásticas nas crianças. Essas incisões são fundamentais. Nós não podemos, por exemplo, cortar aqui e na outra cirurgia, achar que aí não ficou bom e cortar do lado. Isso não pode, porque aí necrosa a pele entre as duas incisões. Então a gente não pode falhar no planejamento das incisões. Por isso que esses modelos são fundamentais para que a gente consiga saber exatamente onde fazer os cortes. Também foram usadas projeções de realidade virtual, onde os médicos simularam a cirurgia. Os óculos vieram de uma empresa desenvolvida no Superapark. A intenção era reduzir a chance de erro. O nosso intuito, quando a gente traz esses objetos da forma sólida, é que os médicos vão se acostumando com essa anatomia. Então isso vai ficando na memória de trabalho deles, na memória mais longo prazo. Quando eles chegam no objeto real, durante a cirurgia mesmo, eles já têm essa memória toda gravada de como a anatomia se dispõe para eles resolverem o problema da separação. Quem comemorou o sucesso da primeira etapa foram os pais das gêmeas. Eles são de Piqueirobi, no interior de São Paulo, mas estão em Ribeirão desde o parto. Eles confiam nas equipes e agradecem. A gente está com o coração bem aliviado, até porque nossas filhas estão em ótimas mãos. É uma equipe maravilhosa, que vem desde o início nos acompanhando e passando para a gente uma segurança total. Estávamos lá até agora. Elas estão bem, graças a Deus, brincando, conversando. Comendo. Comendo. É tudo bem, graças a Deus. Samuel Santos para o Jornal da Clube. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos no Núcleo de Jornalismo o doutor José Sebastião dos Santos. Boa tarde, doutor. Uma cirurgia feita pela segunda vez em quatro anos no HC de Ribeirão continua sendo um momento histórico para esse hospital, né? Sem dúvida. Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos. E eu acho que é o êxito da boa integração entre ciência, prestação de serviço, e aí envolve o sistema de saúde e a educação. Então, nós temos que, de certa forma, considerar, fazer um tributo a quem, de certa forma, organizou a faculdade de medicina e o Hospital das Clínicas, isso há quase 70 anos atrás. E eu acho que temos que realmente comemorar. Para fazer esse procedimento, você precisa de muito investimento e essa importante integração entre ciência, saúde, educação e inovação. E está aí o resultado, um resultado exitoso. São meus colegas e eu fico muito orgulhoso de saber que eles se organizaram ao longo desses muitos anos para poder enfrentar esse grande desafio. E como que o hospital virou referência nesse assunto, já que é a segunda cirurgia de separação de GMS a mês em quatro anos que o HC realiza? Então, Ximene, eu até converso muito com o professor Hélio, quer dizer, a gente precisava aproveitar essa oportunidade e organizar centros de referência no país, né? Que são poucos, porque a frequência do nascimento dessas crianças, felizmente, ela é baixa. Então, tanto o governo do Estado quanto o governo federal deveria organizar pelo menos quatro ou cinco centros de referência. Porque a gente sabe que procedimentos cirúrgicos complexos, eles demandam equipes muito bem estruturadas, organizadas, coesas e que têm longa história de organização. Então, fica muito melhor para as crianças, para as famílias, para o sistema de saúde estruturar esse centro de referência. Então, Ribeirão precisaria, de certa forma, e o professor Hélio tem a consciência disso com os outros profissionais que trabalham junto, sensibilizar o governo estadual e federal e organizar para que as crianças do país e, eventualmente, de outros países, a gente recebe também pacientes da América Latina, viessem tratar nesses centros. Porque, sem dúvida, o resultado vai ser melhor para a criança, para a família e para o sistema de saúde. Esse não é um procedimento de experimentação, demanda de muito investimento, né? E como o senhor destacou bem, é um procedimento complexo, as cirurgias são delicadas em quatro etapas. O quanto é importante esse planejamento traçado pelos profissionais, doutor? Sem dúvida, são equipes que estão aí sendo estruturadas há 30, 20, nós temos várias gerações trabalhando junto, né? E isso precisa ser preservado. E essa é uma preocupação, eu tenho manifestado publicamente várias vezes, essa é uma preocupação. Os governos têm dificuldade de entender isso, né? Que saúde demanda muitos recursos humanos e recursos humanos com diferentes formações, nós vimos aí, né? Precisa de profissionais que lidam com inovação, então não são apenas instrumentos ou medicamentos, né? Precisa de gente que sabe o que está fazendo para operar esses recursos. E montar uma equipe, né? Coesa, como a gente viu no tratamento feito há cerca de três anos e agora, isso é um esforço muito grande. Então, os governos precisam estar sempre muito atentos a isso, né? E a missão nossa, né? De profissionais universitários, tá certo? Que lidam com a pesquisa, saúde, educação, fazer um esforço para manter essa estrutura pungente, como ela tem se apresentado. Isso é o que eu falei, são investimentos de muitos anos, mas rapidamente nós podemos ter dificuldades. Eu vejo o esforço do professor Hélio em manter essa equipe, né? Ele já é talvez o sênior da equipe, né? Ele já tem uma idade que logo ele se aposenta. Então, eu vejo o esforço, o sacrifício dele de manter, tanto via universidade, quanto o hospital das clínicas, de manter esse legado que ele recebeu, como eu falei, de investimentos feitos há cerca de 60, 70 anos. É, inclusive a tecnologia também foi fundamental para essa primeira etapa de separação ser um sucesso. Hoje, então, não se pode abrir mão da realidade virtual, de moldes 3D, nada disso. Sem dúvida, não dá, porque isso auxilia muito o planejamento cirúrgico. Hoje, o cirurgião, nós operamos com, as cirurgias são minimamente invasivas, você tem robô, né? O HC já faz cirurgia robótica há dois anos. Então, esses recursos, de certa forma, facilitam o procedimento e também minimizam muitos riscos, né? De ter intercorrências durante a cirurgia e também no pós-operatório. Então, é um macro-planejamento com o envolvimento de muitos recursos materiais e medicamentos e também, é o que eu falo, o mais importante são as pessoas que estão por trás disso. Mais rapidamente agora, doutor, com tudo efetuado, dando certo, a Alana e a Maria vão poder ter uma vida saudável, ativa? Sim, é o que os resultados têm mostrado, né? As meninas que foram separadas aí há três, quatro anos, elas estão bem e isso é uma bênção, né? Muito obrigada, então, pela sua participação. Doutor José Sebastião dos Santos falou com a gente hoje no nosso núcleo de jornalismo.